Quem quiser ficar atrás, pode ficar. Vamos dar o seu próprio portal? O portal RTJ. Pode começar. Nós estamos aqui através do portal RTJ, do nosso amigo Valmir Santana. Estamos aqui no lixão. Estamos conversando com uma senhora que trabalha há muito tempo. O nome da senhora? É Laura Cassino. Laura, realmente, isso aconteceu. Meu filho é o seguinte, ele quis dizer com o senhor que quando nós sai aqui de sete horas da manhã, quando nós sai de cinco horas, nós não sabemos quem entra e quem sai. Porque não tem os portões de aberto. Né? Ninguém vai saber quem foi, não sei disso. Aí tu chega bem cedo, aí trabalha até cinco horas, da tarde, vamos embora e nem sabe quem entra. Isso aí foi uma situação que fizeram muito grande por nós. Gente sem coração, né? Olha, você vê essa fumaça aí, tá praticando as ruas de muito longe daqui, né? Muitos mais próximos. As crianças estão doentes, tem um bocado de vida, tem um bocado de hospital. Os idosos, né? Os idosos. E pra nós mesmos, nós ficamos cansados. Eu tô aqui, mas estou um pouco ficando cansado devido a fumaça. Mas como eu preciso, meu filho, eu tenho que trabalhar dentro da fumaça. Só Jesus tem misericórdia de nós. Uma chuva tá trabalhando. Pedindo ali a luz, tem mão de água, pra ver que apaga mais esse fogo, né? Apesar que diminuiu muito. A prefeitura veio aqui, trouxe umas quatro caçambas, tem uns três tator pra puxar areia e cobrir, diminuiu mais a fumaça daqui. Graças a Deus. E eu confio em Jesus, Deus vai mandar a água ele acabar. É só a fumaça aqui. Em nome de Jesus. Pois é, nós estamos aqui, né? Tem outra pessoa que queira falar aqui, nós temos como o nome? Já. Eu tenho aí. Leite, né? Leite. 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 Quanto você trabalha aqui no chão? Há uns oito anos. Isso já vem, já tem causado esse problema aqui, de incêndio? O período que a gente estamos aqui, duas vezes com essa. Duas vezes com essa. A outra vez foi criminoso mesmo. que foi um chevette que veio aí, ficou lá embaixo, tirando de tempo. Aí quando pensou que não, o fogo começou. Isso era de tardezinha, já era pra nós sair. Aí nós não vimos quem era, mas vimos que era um chevette. Não sabia quem era que tava dentro. Daí foram embora. Aí de repente começou. Aí chama o bombeiro. Eu ainda puxei um monte de troço, porque dessa vez eu perdi. Da outra vez, graças a Deus, eu não perdi nenhum. Mas agora eu perdi a metade das minhas coisas, da minha reciclagem, que eu tinha adquirido. Porque eu pago minhas contas através das minhas vendas de reciclagem. Eu ajudo o meio ambiente e ajudo a si mesmo para sobreviver. Porque aqui a gente dependemos da nossa tirada de resíduos, dessas coisas, do lixo. Porque vai se não fosse nosso trabalho aqui. Aí era que o aquecimento era mais forte. Não tinha cristão nenhum que aguentasse na cidade. E com essas coisas todas que tá acontecendo, essa queimada, só Jesus mesmo, pra mandar chuva e amenizar essa poeira. Porque isso vai durar anos. Não vai durar um ano, dois anos não. É anos mesmo. É isso que eu tenho pra lhe dizer. E que as autoridades mandem assim, luvas, mandem protetor, a máscara. Porque a gente tá precisando. Esse momento, principalmente agora. Que aqui não tem água, não. Aqui nós chega limpo e voltamos sujo mesmo para as nossas casas. Mas aí eu peço a sensibilidade que mandem essas praças de proteção, que até agora não chegou, não. Quem mandou, não viu. É isso. A presidente da comunidade dos catadores aqui também ela tá sempre empenhada nessa questão, né? Com certeza. Faz de tudo com nós, né? Só que ela também depende dos maiores. Então ela tá esperando também. Que falaram que vinha completo para a gente. Mas não era aqui. É na coleta seletiva. Mas nós precisamos hoje. Agora. Que venha. Porque isso aqui... Quer dizer, as pessoas que tão lá, não tão vendo não. Mas eu sei que as crianças tão sofrendo. Essas pessoas que fazem hemodiálise também tão sofrendo nas suas casas. Então, tem que limpar as casas todos os dias pra poder dormir. E mesmo assim o ar não fica bom. Arde. Coça a garganta. Olhos irrita. E isso prejudica. Ai, você bota a mão pro céu. Que já amenizou um pouco. Porque não é muito tóxico. Porque o lixo hospitalar não é separado. O que tá queimando aqui é só lixo. É caseiro mesmo. Aí é por isso. Não tá muito tóxico não. Mas... Mas pra vocês que não vivem aqui dentro do lixo. Pra vocês é tipo uma bomba. Que explodiu e mata. Mas pra gente assim que a gente já tá aqui. Sobrevive daqui. Ainda já estão mais acomodados. Mas isso não impede de a gente ter a proteção. Pra nós trabalhar não. Que tome... Que ajuda a gente também. Porque a gente precisa. Porque se a gente se fechar hoje. A gente tá um desabrigado. Não tem trabalho pra gente não. Porque eles falaram. Eu já estive em congresso. E falaram que se fechar fica tudo lá de fora. Porque enquanto não constrói o galpão. Nós não temos. Não temos de jeito nenhum condições de trabalhar. Porque não somos nós aqui não. Na rua também tem. Tem pessoas que trabalham na rua. Tem pessoas que passam primeiro do que o carro. Quando chega aqui. Não é todos que vêm não. Aqui não. Aqui vem... É assim... É poucas as ciclagens que vêm pra cá. Mas a gente tem. Ou por obrigação. E... E... Por sobrevivência em catá-lo. Eu agradeço vocês. Que tenham mais um pouco de desempenho. Porque só assim vai construir uma sociedade melhor para todos viveres. E eu agradeço. Ok. Aqui na área de Ramalho. Do lixão. Para o portal RTJ. E aí... E aí...